Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês duas formas de depilação do buço que eu costumo fazer em casa. É forma muito fácil, uma com dor e outra sem dor. Vocês têm que escolher a maneira que vocês querem depilar, tá? Há uns tempos atrás eu não tinha pelo tão visível quanto eu tenho hoje. Então eu aprendi a fazer isso em casa e sempre quando eu vejo que há necessidade eu logo retiro os pelos, tá? Uma opção, acredito que vocês já conhecem, são as folhas depilatórias. Eu costumo usar essa aqui da Depilvax. Ele é um kit de dois fracos pequenos. Um é o hidratante. E esse é o óleo pós-depilatório. Esse kit, ele é muito bom. Ah, e claro que tem as folhas depilatórias, né? Que são essas folhas. Aqui contém duas que você desmembra uma da outra. Antes de desmembrar você vai aquecer com a palma da mão. E você vai desmembrar, colocar o local desejado, tricionar bem pra poder colar bem os pelos e retirar, tá? Essa é uma forma que eu, que quando eu não quero, é... Quero prolongar o prazo dessa depilação, eu costumo utilizar esse método aqui, tá? E o método que eu tenho utilizado são a cera. Tradicionalmente, acredito que vocês conhecem. Ahn... Tem de várias marcas. Tem da Vite, tem da Avon, Depilrol. Essa daqui, é... Comprei na farmácia, eu acho que foi na farmácia Drogazil. É da marca Nupil. É... E aqui contém aloe vera e ureia, tá? Três itens inclusos aqui dentro. Que seria o próprio creme. Ele é de 30 gramas, então, como é pra usar somente na região do bulso, ele dura bastante. Vem a espátula. E junto com ele, vem um hidratante de 10 gramas, que na embalagem diz que ele contém redutor de perros. E eu senti uma diferença, sim. Eu usei já duas vezes esse creme. E de uma depilação pra outra, eu senti que os pelos demoraram a crescer mais e mais finos. É... Eu vou testar mais e vou utilizar mais vezes pra bem resenhar esse produto. Mas, enfim, voltando à depilação. Então, hoje vamos depilar sem dor. O creme, vocês podem escolher da marca que vocês preferirem. É creme de... É meus gatos, viu? É... Os cremes vocês encontram fácil em supermercados, farmácias, tá? É... A minha pele está limpa, lavei. É... Estou sem maquiagem, como vocês percebem. É... Limpei minha pele. É muito importante vocês limparem a pele. Porque na depilação, principalmente com ácido de folha, Ao vocês retirarem, é... É... A sujeira do rosto entra nos poros. Então, isso faz com que aquelas bolinhas cresçam. Sabe quando você depila, fica um monte de bolinha? Então, são exatamente que... A pele não estava devidamente preparada. Eu coloco uma pequena quantidade aqui na espátula. Pequena mesmo, porque é no bulso, né? Que vai... Ah, meninas, esse creme, ele tem um cheiro... Como se fosse de tinta, quando a gente vai pintar o cabelo, sabe? Mas é muito leve, não é nada assim que incomoda, viu? Então, vamos lá aplicar. Então, meninas, fica essa coisa linda aqui, né? Maravilhosa. Mas o que a gente não faz pra ter uma aparência melhor? Eu apliquei essa camada de creme. Tem que ser uma camada suficiente para cobrir os pelos, tá? Vou deixar de 8 a 10 minutos, como refere o fabricante na embalagem. Neste creme aqui, eu não sei nos outros. Mas ele recomenda que você faça um teste antes. No antebrásco, 2 minutos, pra não ver se não vai dar alergia em você, tá? E lembrando, novamente, a pele tem que estar limpa pra poder fazer esse tipo de procedimento. Sem hidratante, sem maquiagem, tá? Então, eu vou voltar daqui a pouquinho, já, pra gente poder retirar o creme, tá bom? Essa marca de creme legislatório, o fabricante disse que não pode deixar exceder 12 minutos, tá? Então, eu deixei 10. E eles também pedem pra remover delicadamente com uma esponja. Só que como o esponja eu acho um pouco abrasivo, eu vou utilizar esses discos aqui de algodão. Na hora que você for remover o creme, você remove devagar, pra poder ver se ainda tem pelo. Se tiver pelo, você deixa o creme por mais alguns minutos, tá? Pra poder sair totalmente os pelos. Então, eu vou lá enxaguar e eu já... Então, meninas, removi todo o produto. Não sei se vocês conseguem perceber, mas olha a diferença que já deu, sem o bigode. Deu até uma clareada, né? E agora eu vou aplicar o creme pós-depilatório. Que ele, além de hidratar, vai acalmar também a pele. Então, eu aplico uma quantidade, assim, pequena mesmo, no dedo. Já passo aqui nas bochechas mesmo, que é hidratante, né? Então... E agora eu vou aproximar pra vocês verem o resultado final. Então, meninas, vocês viram que saíram todos os pelos. E, assim, esse produto eu indico quando você está com muita pressa e precisa sair. E aqueles pelos estão te incomodando muito. Esse produto aqui é muito bom. É um creme depilatório. O procedimento que você quer que dure mais, é ficar um bom tempo sem depilar o bulso. Melhora as folhas... Melhora as folhas depilatórias, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, clique no gostei. Não esquece de se inscrever no canal. Qualquer pergunta, qualquer informação, qualquer dica, é só deixar aqui no box de informações.